Ah, eu fui parado, galera. Eu fui parado pela polícia, meu. Foi a primeira vez que eu fui parado e foi por causa da tatuagem, tá? O cara viu isso aqui, ó. Ele perguntou se eu era matador de polícia. Ele chegou e falou assim, caralho, meu nome. Tu mata a polícia e tudo? Eu falei, que isso, mano? É só uma tatuagem. Ele falou, não, que isso aí é uma tatuagem de bandido. Eu falei, não, pô, tá maluco? Isso aqui é o filme, pô. Detona Hall, filhado, tá? Quase que eu tomo uma porrada, tá, velho?